Depois que ela foi embora na disputa final, a pobreza animal, é o no vento da companhia do Abelão Trouxeita para tirar o botão da sombra, é o esquema do acorte Aí é para a mão para pegar Da boa boca Perdi tudo quanto eu tinha Depois que ela foi embora na milhão, a menina vem virar a malha na cartilha Trouxeita dele, de cima para baixo, de baixo para cima Aí é para a mão para pegar Vandelei Alcângara A proteína disputa final, é o puteano, é a mais de graça, profeta dele e vai E vai, profeta Campeão A última do puteano, vai, não ficou com você Comprimenta a galera da frente, linda dele E vai, com o bolso sensacional Aqui é para a mão para pegar Bom galera, esse foi um que está levando a pamonha aqui Rodem Cavalos, um dos campeões de todo o nosso Brasil O famosíssimo, Ari Pio Bizan Junior Que veio aqui com sede de vitória Juntou firme na traia todos os dias, que não é fácil O pessoal fala oito segundos, mas oito segundos Mas dando o tranco desses carinhos mais brutos, não é qualquer um não Parabenizar você, 29 anos do rodeio de ouro verde, Ari E você está levando com muito mérito, com todas as glórias O primeiro prêmio para a sua casa Ah, com certeza O rodeio de ouro verde é um dos melhores rodeios que tem no Brasil E os melhores peões estavam aqui Que o Tião arrumou inscrição para todos aí Só trouxe os melhores peões E eu fico muito grato de ser campeão O ano passado eu fui campeão aqui também Consecutivo, outro ano E para mim é uma coisa que marca na minha vida E eu agradeço a todo mundo a presença Eu quero só agradecer a todo mundo de ouro verde